Conversa com o meu povo Há uma tragédia silenciosa em nossas casas Eu recebi um artigo nesses dias Muito sério E que toca em assuntos preocupantes É um artigo de Dr. Luiz Rarros Marcos E eu recebi um resumo deste artigo E quero traçar com vocês alguns pontos de alertas A respeito das nossas famílias Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo em nossas casas E diz respeito às joias mais preciosas que são os filhos Os filhos estão em um estado emocional devastador Nos últimos 15 anos Os pesquisadores Deram estatísticas cada vez mais alarmantes Sobre um aumento agudo e constante Da doença mental da infância Que está agora atingindo proporções epidêmicas Alguns dados Uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental Há um aumento de 37% na depressão adolescente Um aumento de 200% na taxa de suicídio Entre crianças de 10 a 14 anos O que está acontecendo E o que estamos fazendo de errado As crianças de hoje estão sendo estimuladas e super dimensionadas Com objetos materiais Mas são privadas de conceitos básicos de uma infância saudável Tais como Paz emocionalmente disponíveis Limites claramente definidos Responsabilidades Nutrição equilibrada e sono adequado Movimento em geral Mas especialmente ao ar livre Jogo criativo, interação social Oportunidades de jogo não estruturadas Espaços para o tédio Em contraste Nos últimos anos Nós percebemos Que as crianças foram preenchidas Com algumas coisas desastrosas Pais digitalmente distraídos Pais indulgentes e permissivos Que deixam as crianças governarem o mundo Sem quem estabeleça as regras Um sentido de direito de obter tudo sem merecer Ou ser responsável por obtê-lo Isso aqui estraga as crianças Um sono inadequado e nutrição desequilibrada Um estilo de vida sedentário A estimulação sem fim de armas tecnológicas Gratificação instantânea E ausência de momentos Nos quais não se faz nada Mas são importantes também Podemos perguntar-nos O que fazer? Se as famílias querem que os filhos Sejam indivíduos felizes e saudáveis Temos que acordar e voltar ao básico Ainda é possível Muitas famílias veem melhorias imediatas Após semanas Nas quais implementaram algumas recomendações Defina limites E lembre-se de que você, pai e mãe Vocês são capitães do navio Seus filhos se sentirão mais seguros Sabendo que vocês estão no controle do leme Oferecer às crianças Um estilo de vida equilibrado Cheio do que elas precisam Não apenas daquilo que querem Não tenham medo de dizer não aos filhos Se o que eles querem Não é o que eles precisam Forneçam alimentos nutritivos E limitem a comida Daquilo que não é bom Para a saúde das crianças Passem pelo menos uma hora por dia Ao ar livre Com atividades como ciclismo Caminhadas, pesca Observação de aves ou de insetos Desfrutem um jantar familiar diário Sem smartphones ou tecnologia Para distrair as pessoas Joguem jogos de tabuleiro Como uma família Ou se as crianças são muito jovens Deixem-se guiar pelos seus interesses E permitam que sejam eles A mandar no jogo Envolvam os seus filhos Em trabalhos de casa Ou tarefas de acordo com a idade Exemplos Dobrar a roupa Arrumar os brinquedos Dependurar roupas Colocar a mesa Alimentação de animais E daí por diante Mais sugestões Implementar uma rotina de sono consistente Para garantir que os filhos Durmam o suficiente Os horários serão ainda mais importantes Para crianças em idade escolar Ensinar responsabilidade e independência Não proteger-se em idade escolar Não proteger excessivamente os filhos Em idade escolar Por exemplo Por exemplo de 4 para 5 anos Em vez de dar o peixe Ensine-os a pescar Ensine-os a esperar E atrasar A gratificação Fornecer oportunidades Fornecer oportunidades para o tempo livre Uma vez que é o momento em que a credibilidade se desperta Não se sintam responsáveis Por manter sempre as crianças entretidas e ocupadas Não usem a tecnologia Como uma cura para o tédio Ou ofereça a tecnologia No primeiro segundo de inatividade Porque isso cria problema Mais sugestões Evite usar tecnologia durante as refeições Em carros, restaurantes, shopping centers Use esses momentos como oportunidade para socializar Para treinar cérebros Para saber como funcionar Quando estão no modo tempo livre Ajude-os a criar uma espécie de garrafa de tempo livre Com ideias de atividades Para quanto se sintam entediadas Estarem emocionalmente disponíveis Para se conectar com as crianças Ensinar-lhes a autorregulamentação E habilidades sociais Desligue os telefones à noite Quando as crianças têm que ir para a cama Para evitar a distração digital Tornem-se reguladores ou treinadores emocionais Dos seus filhos Ensine-nos a reconhecer E gerenciar as suas próprias frustrações E a própria raiva Ensine-os a dizer olá A se revezar A compartilhar sem esgotar De nada A agradecer A agradecer A agradecer A agradecer A agradecer o erro A agradecer o erro Pedir desculpas E ser um modelo de todos estes valores Enfim Conectem-se pais e mães emocionalmente Sorriam Abracem Beijem Façam cócegas Leiam Dancem Pulem Brinquem Ou rastejem com seus filhos São sugestões tão simples Coisas que certamente Muitas das pessoas que me acompanham agora Já estão fazendo Mas vale o reforço Para que as nossas famílias Superem A crise interna Que já está acontecendo dentro delas Ainda é tempo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Há poucos dias Houve uma tempestade Terrível Em alguns países da África E nós recebemos Da CNBB E da Caritas Nacional Um convite E um pedido E nós estaremos divulgando A partir de agora Na TV Nazaré Um apelo E vocês verão também Os números de contas Para as pessoas que puderem ajudar Que o façam A Caritas Nacional A Caritas Brasileira Vai encaminhar Todas essas ajudas Só para dizer Coisas que são Do nosso conhecimento A Fazenda da Esperança De Moçambique 90% dela Foi destruída Uma escola Da Comunidade Obra de Maria Com centro social Praticamente tudo destruído Uma creche Com 80 crianças Não pode mais funcionar A clínica O hospital Das irmãs pequenas Missionárias De Maria Imaculada Minhas conhecidas Tudo comprometido Então são situações Terríveis Que precisam ser Assumidas Pela humanidade Já chegaram Ajudas De todas as partes Do mundo Fazenda da Esperança Está fazendo Uma campanha Mais de 800 mil Já foram recolhidos Durante esses dias A Cáritas Brasileira Está fazendo Essa campanha Se alguém tiver Coisas que queiram Ser ofertadas Pode encaminhar Para a Cáritas De Belém Mas é mais prático Para nós Que moramos Mais distantes Fazer essa ajuda Material Através de doações Nas contas bancárias Que a partir de agora Serão divulgadas Em nossos meios De comunicação E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Lucas Bueno Castro De Belém Dom Alberto Tenho uma dúvida Após a comunhão Deve-se cantar Ou ficar em silêncio E por quê? Lucas A norma litúrgica Diz que após a comunhão É o momento Da gente interiorizar O mistério celebrado Essa explicação Virá também Pouco a pouco Nesta série De programas Que eu tenho feito A respeito Da Santa Missa E a igreja Diz assim Após a comunhão Um tempo de silêncio Que eu prefiro Ou então Algum canto Adequado Que ajude a interiorizar O mistério celebrado Então são opções As duas coisas Podem ser feitas Eu pessoalmente Prefiro Que em aquele momento Seja de um pouco De recolhimento Aliás Você deve ter percebido Que nas minhas missas Eu recomendo Alguns momentos De silêncio No ato penitencial Após a humilha Depois das leituras Seria bom também Um momentinho De silêncio E após a comunhão A missa Não tem que ser Um barulho contínuo Ao contrário Precisa ter também Esses momentos De silêncio E de recolhimento Lourdes Maia De Belém Os cantos Que não são litúrgicos Podem ser cantados Nas missas Por que alguns sacerdotes Aceitam músicas Populares Nas celebrações Lourdes Eu vou Até dar uma volta Para dizer uma coisa Veja o que acontece Nos casamentos Infelizmente Querem colocar Nos casamentos Músicas Que não tem Nada a ver Com o sacramento E as vezes Põe um texto De uma letra De música Em inglês Que diz exatamente O contrário Daquilo que se está Celebrando As vezes Temas Que são temas De desespero De infidelidade Colocam ali No casamento Então eu vou Lhe dizer uma coisa A maior parte Das vezes Que o pessoal Quer colocar Músicas não litúrgicas Não nasce Dos sacerdotes Pode acontecer Numa celebração Que uma música Até uma música Popular Com uma letra Muito boa Sirva para Um momento De reflexão Mas não Para colocar No lugar Dos cantos litúrgicos Eu só observo Que eu não Tenho conhecimento De que o sacerdote Promova isso aqui Pode acontecer Mas eu tenho Conhecimento E que outras Pessoas Querem colocar Essas músicas Aí inventam Uma missa De formatura E querem Colocar Umas coisas Que não tem Nada a ver Com a liturgia Definitivamente Quando me proponho Eu digo Não Eu posso Celebrar uma missa Se for missa E se for Com cantos Religiosos Com cantos litúrgicos Então É bom a gente Saber dessas Coisas Para depois Não quebrar a cabeça E depois O pessoal Fica com raiva Do bispo Ou do padre Os casamentos São uma coisa Horrorosa Por exemplo Chamados Cerimonialistas Eu sei Que não gostam Muito de mim Quando eu vou Apessoar um casamento Porque eu chamo No princípio Do casamento Quem é Cerimonialista Homem e mulher E digo Olha A partir de agora Quem Dá as cartas Aqui É o bispo Então vocês Não vão ficar Andando para lá E para cá Não vão ficar Filmando durante As leituras Durante a homilia Porque é uma Celebração religiosa Eu vejo que o pessoal Não gosta muito Mas Aquele espaço Ali litúrgico Celebrativo Não pode ser Controlado Por grupos De cerimonialistas Por aí E uma coisa Meio chata Que Eu fiquei sabendo Que tem Uma rede De cerimonialistas Por aí De outras igrejas Forçando os noivos E noivas A não colocarem Músicas relativas A Nossa Senhora É uma vergonha Uma tristeza Quando noivos Aceitam esse tipo De pressão Ao contrário Noivos e noivas Façam questão De uma música mariana No seu casamento Maria da Conceição De Belém Dom Alberto O que é a correção fraterna? Como fazer? Veja só O que é que Nosso Senhor Diz no Evangelho Se alguém Ofendeu Você chame A sós Converse com aquela Pessoa É correção fraterna Se aquela pessoa Não aceitou Você chame Duas testemunhas Se não aceitou Fale para a igreja Se não aceitou A igreja Então você vai dizer Olha Realmente Está complicada A história Correção fraterna Se faz Especialmente No diálogo Na hora certa Todas as vezes Que por falha Minha Por limitação Minha Eu chamei A atenção De pessoas Na frente Dos outros O resultado Foi desastroso E quantas vezes Eu tive o bom senso De chamar as pessoas Tranquilamente Pessoalmente Com calma E aí O fruto Foi maravilhoso Marilda Castro Algumas celebrações Especiais São realizadas Com dança Em alguns momentos Isso pode ser feito? O senhor pode fazer Um programa Falando sobre os rituais Da missa? Bom Marilda Acompanhe A série Que vai intercalando Com outros assuntos Mas eu estou fazendo Uma série Sobre a missa Baseada nas catequeses Feitas pelo Papa Francisco Que por sinal Saíram recentemente Em livro Em italiano E se Deus quiser Serão também publicadas Em português Dança Você pode ter Uma expressão corporal Uma dança Acompanhando um salmo Ou acompanhando Um canto de ação De graças Pode acontecer isso Vamos dizer assim Uma dança Litúrgica Religiosa Uma movimentação Né? Isso pode acontecer Não é que se faz isso A cada momento Então A gente Precisa ver Como as coisas São colocadas Né? E as vezes Colocam esses movimentos Que não tem nada a ver Com a própria liturgia Então aí não dá certo Não dá certo Precisa fazer as coisas De uma forma correta Então É possível Em alguns momentos Eu já vi Por exemplo Algumas expressões corporais Durante um salmo Coisas lindas Delicadas Bonitas Então Isso pode acontecer Mas não deve ser A coisa comum Alguém que mandou a pergunta Sem se identificar Alberto É preciso ou obrigatório Fazer o curso de noite Para depois casar na igreja E por quê? Bom Querido irmão Querida irmã Quem quer que seja Que veja a pergunta Eu não gosto muito Dessa palavra Obrigatório O que é que é O encontro de preparação Para o casamento? O Papa Francisco Ele falou Na Amores Letícia Uma coisa muito interessante Que é importante Preparar bem o casamento Seja nesses encontros Que se realizam Seja no diálogo pastoral Do sacerdote Ou diácono Com o casal Que vai receber O sacramento do matrimônio Isso é muito importante Olha Com os encontros De preparação Para o casamento A gente já vê Tantos fracassos No casamento E se nós não tivéssemos Isso aqui É uma exigência pastoral Por isso que eu não gosto Da palavra Obrigatório Já vi situações Em que o padre Fez de uma forma Diferente Através de leituras Ou de reuniões De diálogos De encontros A preparação De casais Para o casamento Quero até observar Uma coisa seguinte Me perguntaram Esses dias Quanto tempo vale Um curso de noivos? Seis meses? Um ano? Eu penso que O encontro de noivos Prefiro chamar De encontro Do que curso É para aquele casal Aí a pessoa Terminou noivado E vai se casar Com uma outra pessoa Vai ficar noiva De uma outra pessoa É muito importante Que faça junto Com aquela outra pessoa O encontro De preparação Para o casamento Que vai levar Os dois a refletirem Sobre o relacionamento Entre os dois Mas eu não gosto Dessa história De validade Não Se os dois Estão num momento Maduro de namoro Ou de noivado Fazem o curso De preparação Para o casamento E vão se casar Daí seis meses Um ano ou mais Eu penso Que fizeram A preparação Relativa Aos dois É mais tranquilo Que seja assim Lúcia Malcher De Belém Então Alberto Exige um tempo Máximo Para a celebração Eucarística Às vezes As missas Duram duas horas E ficam E ficam cansativas Demais Eu penso Que existe Uma coisa Chamada Bom senso Que vale Para os padres Vale para as equipes De liturgia Das paróquias Às vezes Bem equilibrado Pode acontecer Que você vai A uma missa Pela cura e libertação Uma missa Da benção Como o pessoal Chama Em alguns lugares Aquele É um tempo Maior Porque a pessoa Vai num dia De semana Quer estar Por conta Aí é diferente Mas a missa Dominical Eu acho Que não deve Demorar Muito Eu quando Era paroco Porque quando Eu vou Às paróquias É crise Mas não sei Quantas coisas Então aí É diferente Mas Quando eu era Paroco Eu calculava De começar Às sete Por exemplo A missa Na meia hora Terminar a homilia E aí você Termina a homilia Como eu gosto De brincar Com gosto De quero mais Né Porque a pessoa Fala Ah se eu podia Ter falado mais Então tá bom Aquilo que eu falei Se ficou no seu coração Está ótimo E depois A segunda parte Com a liturgia Eucarística Né Então Quando a gente Faz dessa forma Uma missa Dominical Bem celebrada Com ministros Para ajudarem Na comunhão Vai Demorar uma hora Uma hora e pouco Então depende muito Do bom senso Tanto do padre Como das equipes De liturgia Caríssimo irmão Caríssima irmã Deça sobre todos A bênção de Deus Todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus 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 A bênção de Deus